Olá meninas, tudo bem? Gente, a gente tá num cenário diferente hoje, né? Então é que eu tô aqui na casa do meu namorado e eu aproveitei pra gravar vídeos pra vocês. Então eu tive que improvisar aqui um cantinho pra gravar vídeo pra vocês porque eu me dei conta que já é final de fevereiro, ou melhor, a gente já tá no dia 2 de março, o mês acabou e o que a gente tem no final do mês? Favoritos. Então vem comigo que eu vou mostrar os favoritos desse mês. Vamos começar. Bom, o primeiro favorito é de corpo, certo? Eu confesso pra vocês que eu não sou muito adepta ao creme de corpo isso é um pecado. Tá, eu sei, mas eu tô tentando melhorar. Então esse mês eu propus pra mim mesma, como meta começar a passar um hidratante todos os dias e realmente, gente, dá muita diferença na pele e eu tô começando a me adaptar. Então assim, o hidratante que eu escolhi foi esse daqui, o Johnson & Johnson Lavanda e Camila, e eu adorei ele. Por quê? Ele tem um cheirinho super gostoso de bebê, assim, eu adoro o cheirinho de bebê e ele não deixa a pele melada e grudando. O que pra mim, eu não usava hidratante antes justamente por conta disso eu moro numa cidade muito quente. Mas gente, é muito quente mesmo. E assim, eu passava hidratante, daí tipo, você fica melando durante o dia, então eu não gostava muito disso não. E eu gostei muito desse daqui porque ele não me deu essa sensação muito tanto, ó. Ele já tá assim, ó, no finalzinho, assim, ó. Então foi super favorito do mês e quero continuar usando. Agora eu vou comprar outro, testando diferentes marcas, pra ver qual que eu gosto mais. Eu vou falando, contando pra vocês. De cabelo, eu tenho um problema super sério com o meu cabelo. Vocês percebem que eu não tenho cabelo, né? Meu cabelo é um caos comigo mesmo. Porque ele é muito fininho, ele parece cabelo de bebê. Ele é muito fininho, ó. E eu não tenho, não tenho cabelo, ó. Olha que tragédia. Enfim. E além disso tudo, eu faço luzes, né? O que, tipo, atrapalha um pouco ainda mais, assim, a saúde do cabelo. E eu usei, o meu cabelo sempre foi muito compridão e eu usei durante um ano e meio a plique. Porque, tipo, ele era muito compridão, daí ele, tipo, quebrou. Não sei o que aconteceu com ele, que ele não crescia mais, sabe? Tipo, daí eu tive que cortar aqui e não me adaptei com ele curtinho, assim, aqui. E coloquei a plique de queratina. Só que, gente, destruiu o meu cabelo. Destruiu, destruiu, destruiu. Daí eu resolvi tirar e começar a cuidar do meu cabelo mesmo, sabe? Pra ver se ele cresce, se ele encorpa e tal. De, de, que eu usei muito esse mês, além de tomar pantugar, que eu acho que, tipo, tá ajudando bastante. Porque tá crescendo um monte de fiozinho aqui que me irrita, mas vai ser pro bem, certo? É, foi esse daqui, esse olhinho da American Oil, que eu adorei. Esse daqui é uma amostra grátis que eu recebi. Essa versão normal, dizem que tem a versão light também, que é pra cabelos finos, como o meu. Mas, eu vi num vídeo, eu acho que foi da Nina, da Nina, que não tem tanta diferença, assim. O efeito final mesmo. Mas, enfim, eu quero experimentar. Mas eu amei ele. Ele é ótimo, excelente. Eu passo, sabe aquele olhinho que você deixa, assim, você passa, tipo, depois do banho, com o cabelo molhado, com o cabelo seco. E ele, tipo, faz assim, ó, no cabelo, flopped. Então, é esse. E ele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Esse só tem os restinhos mortais dele aqui dentro. Eu acho que dá pra usar mais umas três, quatro vezes. E, mentira! Ele tem mais. Eu achei que tava acabando. Oh, mas tá aqui ainda. Dá pra usar muito ainda. Enfim. E vou adquirir o grandão. Provavelmente eu vou adquirir o grandão. Porque eu gostei muito dele. Bom, vamos agora pra parte de maquiagem. Adoro. Então, o primer, que foi o primer do mês, assim, que eu usei muito, 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 foi o da Mary Kay. Ele é excelente. Muito, muito bom. Eu tenho o Poterfessional da Benefit, que eu amo. Que é o, tipo, o must have, assim. Tipo, ele é muito, muito, muito bom. Mas o da Mary Kay, eu particularmente não achei muita diferença, não. Certo? Ele é assim, ó. Ele tem essa textura. Ele parece um gelzinho. E ele deixa a pele muito aveludada. Muito, muito aveludada mesmo. E segura muita maquiagem. Então, eu gostei muito dele. Ele é bem mais barato que o da Benefit. Então, assim, é aquele pro dia a dia. Eu acho uma excelente opção. Uma diferença básica deles é que ele não cobre tanto os poros como o da Benefit. Mas, tipo, pra quem não tem problemas com poros muito abertos, esse daqui vai super cumprir o que promete. E foi o que eu mais usei, assim, durante o mês. De base, a que eu mais usei, com certeza, foi a Matte Master da MAC. A minha cor é a 1.5. Certo? E eu amo, amei, amei essa base. Eu já fiz desenho em vídeo pra vocês dela. Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês assistirem. Certo? E ela é uma base super, assim, super prática. Ela se adapta ao tom da nossa pele. Como eu viajei no carnaval, você acaba tomando um pouco de sol. Você fica um pouquinho mais bronzeada. E ela super se adaptou à tonalidade da minha pele. Ela não deixa aquela cobertura muito pesada. Então, assim, foi a escolhida do mês. Sem falar que ela já vem com filtro solar, com FPS 15. O que é muito bom. De corretivo, vamos lá. O meu queridinho, assim, eu acho que vai ser o queridinho do século. Tipo, não é nem desse mês. É o queridinho do século. É o Prolongue Wear da MAC. Na minha cor é a NW25. Só que ele, obviamente, é um corretivo mais carinho, né? Você vai pagar em torno de uns 80 e poucos reais na loja. E eu tava buscando uma alternativa de um corretivo um pouquinho mais barato e tal. Pro dia a dia mesmo. Pro batidão, sabe? Pra deixar na necessaire e usar. E eu descobri esse daqui. Da Mary Kay. Ele não é o Yellow. Porque o Yellow eu amo, adoro. E, tipo, sempre usei também. Ele é o Beige 1. É de cor da pele mesmo. A minha cor é a Beige 1. E, gente, ele custa 30 reais. Dura horrores. E, assim, cobre super bem a olheira. Cobre muito bem. Tipo, dura. Então, assim, é o meu queridinho do mês. Porque ele ficou na minha necessaire. Ele andava comigo sempre. E tem um custo, assim, muito menor do que o Prolongue Wear. Que é o meu tchucco. Vamos lá. O que mais que a gente tem? De blush. Blush, 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 blush. Olha lá, os fios arrepiados. De blush. Usei muito esse daqui da Vult. Na cor 05 da Vult. Eu adorei ele. Ele é um rosinha. Tipo, saúde, sabe? Aquela carinha de saúde. Vou fazer aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é um rosinha, assim, ó. Super pigmentado. Certo? Eu adorei ele. Só que é aquela coisa. Ele, ele... A embalagem dele é super fraquinha. Mas, mesmo assim, eu deixava na bolsa. E ele esfarela um pouquinho, sabe? Mas, assim, muito pigmentado. O produto mesmo é muito pigmentado. Eu gostei muito. E foi a minha cor preferida, assim, do mês. Esse rosinha, tipo, é a saúde. Tipo, tô saudável. Agora, de iluminador, o iluminador meu preferido foi o What's Up da Benefit, que eu acho essa embalagem tchuca. E o iluminador também, ele é uma gracinha. Tá vendo? Ele é em batão. Então, você aplica aqui, ó. E depois você espalha. Pode espalhar com o dedo, com o pincel ou até com essa esponjinha que vem aqui atrás. Certo? Ó, vou fazer um swatch aqui pra vocês verem a cor dele. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Porque, como eu falei, eu tô aqui na casa do meu namorado. Então, a iluminação, eu tô aproveitando a iluminação do dia pra fazer esse vídeo pra vocês. Enfim, foi o meu queridinho do mês. Adorei ele. Tô usando muito, muito, muito. De bronzer, um que eu apaixonei foi esse daqui, da Mary Kay. Ele chama Sandstone. Dá pra ver esse daqui, ó, gente. Esse escurinho aqui, ó. Chama Sandstone, aqui. Hummm. E ele é super, assim, ficou excelente no tom da minha pele. Faz um contorno maravilhoso. É fácil de esfumar. É barato também. Ele não é caro. Então, assim, foi, tipo, super descoberta do mês. E tô amando ele de paixão. Certo? Agora, nos olhos. Os olhos, os olhos, nossos queridos olhos. Eu estou vidrada. Não, acho que não só eu. Acho que todo mundo que conhece essa paleta ama ela de paixão. Que é na Naked 1. Eu não tenho a 2 ainda. Comprei a Basic. Tô usando ela. Tô amando também. Mas essa paleta Naked 1, gente, olha isso. Ela tem, tipo, caiu o pincel agora. Que vocês viram, né? Enfim. Ela tem todas as cores, assim, que, tipo, must, assim, have. Pra você ter, pra você fazer qualquer tipo de look. Tipo, neutros. Entendeu? Então, assim, como eu viajei e tal, foi a paleta que eu levei. E dava pra fazer maquiagem, tipo, pro dia, pra noite, pra uma ocasião especial. Então, assim, no dia a dia também eu uso essa corzinha aqui, a Naked. Esse marronzinho aqui, ó. A Naked no meu côncavo. Eu dou uma marcadinha ou com essa mais escurinha. Enfim, eu uso ela, tipo, praticamente todos os dias. Eu adoro a pigmentação dela, a cor. E ela é prática. Já vem com um pincelzinho. Você coloca... Ela gruda, assim, ou então não fica brilho. Tem um imã. Tipo, você leva ela pra onde você quiser. Eu amo essa paleta e foi a, tipo, a que eu mais usei aí nesse mês. De rímel. Rímel, 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 rímel. Como eu falei pra vocês, eu viajei no carnaval. Fui pra Angra. E no carnaval você sabe, né? A gente entra no mar, lá em Angra no mar. Enfim, você fica exposta. E o rímel, eu não sei viver sem rímel. Porque meus cílios são muito curtinhos. E, tipo, parece que eu tô morta, sabe? Sem rímel. E daí eu usei muito essa máscara da Mary Kay também. A Prova d'água, a Lash Love. Ela deixa os cílios bem separadinhos. Ó, o aplicador dela é bem fininho. Com os pentinhos, sabe? Então ele deixa os cílios bem separadinhos, assim, bem alongados. E a Prova d'água. Então eu podia entrar no mar, podia entrar na piscina. E tava tudo certo. Amei. Foi a máscara Mush Heavy, assim, do mês. Uma coisa também que eu usei muito, que até... Opa! Pera aí. Caindo tudo aqui. Eu tô numa almofada de plástico. E fica caindo tudo aqui. Mas vamos que vamos. Enfim. O que eu usei muito, muito, muito esse mês, que até acabou, ó. Tá? Mas já perdeu a tonalidade. É o pretão mesmo, assim. Foi essa caneta delineadora da Revlon. Porque, tipo, super prático. Pra viajar, eu levei ela. Daí você consegue fazer o delineado. Fazer gatinho. Você, tipo... E não precisa de pincel. Não precisa de delineador em pasta e tal. Economiza espaço na sua necessaire de viagem. Então, assim, eu usei muito, muito, muito ela. E muito boa. Amei, amei, amei. Acabou. Não sei se eu vou comprar outra. Porque eu pedi uma da Avon. Vamos testar. Vamos ver se é boa e tal. Enfim. Mas gostei muito. Indico pra quem quiser comprar. Gostei muito dela. O que mais? 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 Primer. Devia ter falado antes da sombra, né? Mas tudo bem. Primer foi esse daqui também. Da Urban Decay. Que veio junto com a paleta da Naked. Gente. E ele é muito bom esse primer. Eu tô até triste. Porque ele vem um pouquinho, né? Tipo, vem em uma embalagem pequena. Apesar de durar muito. Quando acabar, eu acho que eu vou querer outro. Porque ele, tipo, fixa muito bem a sombra. E fica mais fácil de esfumar e tal. Então, foi super, super. Usei super ele. Agora no mês de Fevereiro. Boca. Boca já? É, boca. Não, mentira. Sobrancelha. Gente. Eu tô amando fazer o contorno com esse daqui. Esse Duo da Contém 1g. Ó. Não vou mostrar a minha bagunça, não. Esse Duo da Contém 1g. Esse daqui é o Duo Prático Ideal. Tá escrito aqui. Ele é excelente pra fazer o contorno da sobrancelha. Pra desenhar a sobrancelha. Ele já vem com esse pincelzinho chanfrado. Que facilita super. E eu acho a embalagem dele super bonitinha, sabe? Pra você deixar na bolsa, enfim. Gostei muito dele. Agora, bocas. Boca foi. Esse daqui. Que eu amo. É um caso de amor que eu tenho com esse daqui. Literalmente é um caso de amor. É um balm da EOS. Que eu acabei de passar. Também do que ele tá sujinho. É um lip balm da EOS. Ele é de morango. Ai, gente. O cheirinho disso daqui é a coisa mais gostosa do mundo. Sabe aquele... O meu tá até sujinho. Coitada. A embalagem. Ó. Porque, tipo... Eu deixo ele na bolsa. E, tipo... Toda hora você passa. Dá vontade de comer. Então, assim... É um que eu super, super, super vou comprar outro. Esse daqui eu comprei com a Josi. Na lojinha Look Star. Josi, um beijo. Ela é uma fofa. Eu amo o atendimento dela. E a lojinha dela, tipo, entrega. Ela vem super embaladinha os produtos. Amo, amo, amo. Já pedi outro na minha encomendinha desse mês. Que está pra chegar já. E, de batom, o que eu usei muito também foi esse rosinha da Vult. É a cor 27, ó. Ele tá... Tipo... Machucadinho aqui. Derretidinho. É a cor 27 da Vult. Que eu adorei. E, assim... Ele dura bastante na boca. É um batom super baratinho. Dura bastante na boca. E a corzinha dele é super gostosa. Tipo, fica um rosinha. É esse daqui que eu tô agora. Fica um rosinha. Tipo, super dia a dia. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui. É o que eu tô agora. Mas essa cor aqui. Ele não é mate. Mas ele também não é brilhoso, assim. Então, assim... Eu adoro ele. E super me usei muito esse mês. E pra tirar a maquiagem de demaquilante... Gente... É a minha paixão. Tudo certo. É... Esses lencinhos. Da Nivea. Certo? Ele tira muito bem a maquiagem. Sabe aquele dia de preguiça? Então, eu passo ele... Aqui ele fala que ele já tira máscara de cílios à prova d'água. Mas não é verdade. Então, assim... Se você tiver com máscara de cílios à prova d'água, ele não vai tirar. Mas... É... Rímel normal, ele tira super bem. Assim, você desfrega um pouquinho, mas ele sai super bem. Ele deixa a pele gostosa, deixa a pele hidratada. E pra aqueles dias de preguiça, eu super recomendo esse daqui. Vale muito a pena. Bom, de favoritos foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei pra ajudar a gente a divulgar esse vídeo. Curte nossa fanpage no Facebook também. E a gente vai estar trazendo sempre de vídeos diferentes. E logo, logo vai ter a device. Gente, paleta glamourosa. Mas, enfim... Vou fazer o review dela pra vocês. Um super beijo. Um excelente mês de março pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!